Setorista, repórter que acompanha o dia a dia, sempre do Flamengo, a gente separou dois trechos pra gente conversar aqui, tá Paulo? E também Rafa, inclusive a primeira parte, a gente já falou sobre esse assunto aqui no Troca de Passes, mas a gente separou um trechinho em que ele fala sobre essa fase goleadora dele, porque ele já marcou sete gols em 32 jogos, a gente comentou isso, é uma média alta de gols por partida, 0,23, a melhor dele desde que ele chegou ao Flamengo em 2017, então vamos ouvir o que ele disse e depois a gente repercute aqui na mesa. Eu me cobro muito de estar fazendo gol, o ano passado eu fiz seis, seis ou sete, esse ano já cheguei nessa marca e eu espero continuar fazendo, porque o ano passado eu sempre falo, eu tive algumas condições que me atrapalharam, não podia deixar o meu 100% sempre dentro de campo, às vezes tinha que acabar equilibrando ali, às vezes tentando armar mais, porque estava com um pouco de dor, mas esse ano, graças a Deus, sem dor nenhuma, estou podendo aprimorar cada vez mais essa chegada na área e estar ajudando com gols, que é o melhor momento do futebol e espero fazer mais pela frente. E vai fazer, pelo menos a fase demonstra isso, Rafa. A tendência é essa, mas a gente falava ontem, se foram só seis gols em 2019, teve uma produção no número de passes para gol absurda, foram 15 passes, então de qualquer forma ele teve participação direta em 21 gols do Flamengo na temporada, isso sem falar a construção, a quantidade de vezes que ele participa com o segundo passe, o terceiro, anterior ao gol. Então é um jogador muito relevante. Encontrar o caminho das redes é muito bom para ele, mas acho indiscutível que a temporada passada nesse sentido, por mais que tenha tido um número menor de gols, foi muito impactante pelas participações em gols, de maneira geral, de maneira direta. Então acho que é essa média que ele tem que perseguir. A gente está falando de seis mais quinze, vinte e um. Vinte e um gols com participação direta. Ele tem esse ano, se não me engano pelos números que a gente mostrou aqui, os sete gols até agora. Você tem dúvida dos números? Cinco assistências. Nosso telão vai te ajudar. Paulo Nunes, com licença, mas eu vou ter que tirar você do telão para colocar aqui os números do Everton. Ah, viu? Você é bom, você é bom. Essa coisa de número, tudo aqui é com o Rafael Rezende sempre. Ele é bom de matemática, nunca vi jornalista ser bom de matemática, é o primeiro, é o primeiro. Eu não sou bom. Jogos em 2020 do Everton Ribeiro, é sim, é bom. Trinta e dois jogos, vinte e oito como titular, sete gols marcados, que a gente já estava falando, cinco assistências e participação direta, portanto, quatorze por cento. São ótimos números. Como se ele precisasse de mais nove participações para igualar os números do ano passado. Eu acho que ele tem margem para isso. A gente está falando de um Flamengo no ano passado, ele bateu sessenta e duas partidas. Então, ele tem praticamente o dobro, né? Tem quase trinta jogos agora ainda pela frente até o fim da temporada, em média, para atingir essas nove participações. Então, é bem provável que ele tenha números melhores em 2020. Barra 21, já que não vai acabar esse ano. Vai até fevereiro. Na temporada passada. Paulo, você, que é tão experiente, esteve dentro de campo, tem muita história para contar, quando o jogador está nessa fase, só melhora, né? Porque a autoconfiança também aumenta. Sem dúvida. E o Rafa estava falando aí sobre os números, né? Tenho quase certeza que nove, nove gols entre gols e assistência, ele vai fazer ao natural. Eu sempre disse que no ano de 2019, o Flamengo tinha dois caras que resolviam o problema, né? Que era Bruno Henrique e Gabigol. E eu mudei de opinião no ano de 2020, para você ver tanto que esse elenco do Flamengo, tanto que esse time do Flamengo é superior aos demais. Hoje, eu não vejo um Flamengo sem Everton Ribeiro e Arrascaeta. São jogadores que, além da qualidade, né? Como o Rafa falou, de acelerar, desacelerar, segurar a bola, propor o jogo, construção, quebrar essas linhas. Aí você pega um Everton Ribeiro, que tem todas essas capacidades, e começa a ter o prazer do gol, Rafa. Quando você começa a ter o prazer do gol, você quer ele todo jogo. Quando eu joguei no Flamengo, eu fiz poucos gols, porque jogava num modo posicional, que todo mundo fala hoje, né? Parece que quando a gente fala o modo posicional, é ruim, pelo contrário. São maneiras de jogar, são ideias de jogo. O Flamengo de 92, se você olhar, era totalmente posicional. Era um time vencedor, era um time que usava do seu jogo para conseguir as vitórias. E quando o Everton, e na minha opinião, o Everton e o Arrascaeta, faz esse jogo virar mais funcional, porque não tem como o Domi segurar esses dois jogadores, o Everton cresce muito, e ele vai para dentro da área. E você tendo um jogador com a capacidade que tem o Everton, junto com o Arrascaeta, sempre digo isso, com a capacidade que ele tem de quebrar linhas, de um passe a vertical, de um toque de genialidade, bate bem na bola, tem visão de jogo, o cara começa a fazer gol e gosta. Não tem essa. Ele vai para o jogo, hoje eu vou fazer gol. Isso foi a minha mudança também, quando eu comecei a fazer gols. A minha mente já era trabalhada antes do jogo nisso. Eu tenho que fazer gol hoje. Então, eu tenho certeza que ele vai crescer muito e vai evoluir muito essa marca dele, esses números aí de gols e assistências. Ainda falando do Everton Ribeiro, agora ele está com o fôlego praticamente renovado, como eu já estava aqui vendo, vai aparecer na tela para vocês também a Tarja. Tarja é uma coisa assim, uma linguagem jornalística, né? Quem está em casa... É, aquela frase que fica escrita aí embaixo da sua tela, a gente chama de Tarja. Inclusive, eu recebi uma mensagem interessante, o pessoal tem muita curiosidade de saber o que a gente fica olhando aqui no computador. É difícil de explicar como a gente organiza esse roteiro, não é o texto que a gente está falando aqui que está escrito, não tem nada escrito. Aqui é tudo realmente conversa improvisada. Mas tem os assuntos, de que forma a gente vai abordar. E um dos assuntos, por exemplo, é justamente isso. Ele foi poupado contra o Rúnior Barranquilla, o Everton Ribeiro, e agora volta domingo contra o Internacional. Imagina, nessa fase, com o fôlego poupado. Vai voar. Inclusive, o Adilson Gonçalves está aqui colocando o seguinte, Inter ou Flamengo, quem ganha e quem é o verdadeiro favorito. Ah, vou passar para ele essa bola aí. Simples assim. Vou passar para vocês, eu estou aqui apresentando. O Inter jogando o oito, a classificação na Libertadores também poupou os titulares, né? E tinha até a possibilidade de tentar buscar o Grêmio, enfim, os jogos terminando agora. E o Inter perdeu de dois a um. Sim, perdeu de virada e terminou na segunda posição a três pontos do Grêmio. O Grêmio com empate no fim, o Inter tinha a chance com uma vitória simples de ficar na primeira posição do grupo. Então, pode haver até essa, esse incômodo, de certa forma. Não estou dizendo que com os titulares teria buscado o resultado fora. Católica do Rolão, tinha me enjoado. Mas, poupou pensando no brasileiro pelo tamanho do confronto. Eu acho que o favoritismo não tem muito como fugir do Flamengo por essa sobra técnica, né? O trabalho do Kudê não é uma unanimidade nem no Rio Grande do Sul, né? O que se critica é ele pelo que foram os grenais, principalmente pelos grenais. Sim, muito pelos grenais, mas tem a utilização do Zé Gabriel na linha de defesa, o que eu acho um exagero na crítica, porque a característica de Moledo e Coesta no passado era muito específica para que eles fossem muito seguros, já que o Inter jogava com uma linha mais baixa, jogava com os zagueiros sempre protegidos, e essa não é a realidade na temporada 2020 com o Kudê. E a utilização do Musto, né? Você viu bem na troca de chute com o Carpinejaro, o pessoal não... E hoje, mais uma vez, acompanhei boa parte do jogo, não foi nada bem entrando como opção, mas é um bom trabalho. Só acho que se a gente for comparar elencos, comparar o que é... A naturalidade de cada um até aqui é como se o Inter não tivesse ainda atingido o mesmo estádio. Não acho que não possa fazer um grande jogo e conquistar o resultado, porque vai competir, vai igualar em intensidade, vai igualar no ritmo, na rotação dentro do jogo. E isso é fundamental para encarar o Flamengo, para encarar o Atlético Mineiro, essas equipes que estão na frente na classificação. Mas pela sobra técnica é difícil não indicar o Flamengo. Até porque eles também tiveram a possibilidade de descansar no meio de semana. E você, Paulo, responde aí para o Adilson Gonçalves, que mandou a mensagem para a gente, a pergunta. Inter ou Flamengo? Quem é o verdadeiro favorito? Olha, Karine, eu tenho a concordar com o Rafa, porque eu acho o Inter das equipes que estão lá na frente com nível técnico do elenco abaixo dos três. Eu não vejo o Inter com o melhor elenco do que o Atlético e muito menos contra o Flamengo. Eu vejo o Inter muito bem treinado, muito bem equilibrado. É uma equipe que necessita muito e precisa muito dos seus dois meias. Ele sem o Edenilson e sem o Patrick perde muito. Usam-se muito esses dois naquele famoso box-to-box que a gente fala, que é a intensidade indo e vindo. A maioria, você pode ver que a maioria das jogadas do Inter, os dois estão sempre presentes, com o Patrick pelo lado esquerdo, com o Edenilson pelo lado direito, pisando na área. O Inter usa pouco a profundidade, até porque não tem jogadores com essas características. tentam usar os dois laterais, mas não são características dos laterais também, a ponto de ser uma jogada muito mortal. Então, é um time que joga muito apoiado, é um time que joga muito com toques próximos, com a inteligência do Thiago Alhardo, que é um jogador interessantíssimo no esquema de jogo que o Cudê coloca.